Chorar 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 Enquanto 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 Ordem 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 Filme 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 Comprimento 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 Concha 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 Negar Negrat Reunçar 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 Apesar Nomear Nomear Chorar Chorar Enquanto Enquanto Ordem Ordem Filme Comprimento Comprimento Concha Concha Negar Negar Reunçar Reunçar Apesar Apesar Nomear Nomear Remover 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 Andorinha 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Admitem 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 Plissão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Azidar 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 Borboleta 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 Igual 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 Diário 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 Remover Remover Andorinha Andorinha Meio ambiente 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 Ao longo Azidar Azidar Borboleta Borboleta Igual Igual Diário Diário Documento 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 Fio 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 Oceano 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 Real. Plá. 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 Difundido. 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 Péle. 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 Molhado. 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 Expressar. 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 Documento. 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 Fio. Fio. Oceano. Oceano. Algodão. Algodão. Real. Real. Plá. Plá. Difundido. Difundido. Péle. Péle. Molhado. Molhado. Expressar. Expressar. Pó. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Envolver. 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 Compor. 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 Compor Extensão 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 Imagem 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 Perfeito 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 Resultado 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 Certo 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 Repolho 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 Pó Em voz alta Em voz alta Envolver Envolver Compor 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 Extensão Extensão Imagem Imagem Preúltim Perfeito 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 Resultado 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 Certo Certo Repolho 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 Ilha 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 Princípio 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 Existir 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 Culpa 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 Compra 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 Informar 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 Ocioso 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 Sobrinho 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 Casar 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 Provável 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 Ilha Ilha Princípio Princípio Existir Existir Culpa Culpa Compra Informar Informar Ansioso Ansioso Sobrinho Sobrinho Casar Casar Provável Provável Colheita 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 Golpe Golpe Maneira 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 Superior 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 Humano 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 Viver 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 Selecionar 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 Deserto 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 Conduzir 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 Colheita Colheita Morro 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 Golpe 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 Maneira Maneira Superior 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 Humano 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 Viver Viver Selecionar 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 Menor. 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 Objetivo. 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 Excavação. 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 Jornal. 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 Grau. 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 Adormecido. 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 Inundar. 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 Paciente. 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 Recioso. 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 Contato. 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 Menor Menor Objetivo Objetivo Excavação Excavação Jornal Grau Grau Adormecido Adormecido Inundar Inundar Paciente Paciente Recioso Recioso Contato Contato E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Grosso 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 Febre 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 Pressa 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 Poder 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 Conjunto 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 Chateado 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 Balanço 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 Lei 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 Fechar 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 Fronteira Fronteira Grosso Grosso Febre Febre Pressa 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 Poder Poder Conjunto 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 Lei Fechar Fechar Bocejar 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 Venir 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 Nho 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 Nenhum Breve 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 Sem 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 Vantagem 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 Convidado 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 Antigo 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 Relaxar 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 Calma 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 Bocejar 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 Reunir 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 Nenhum Nenhum Breve 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 Sem 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 Vantagem 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 Convidado 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 Antigo 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 Relaxar 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 Kalma Calma Calma Verdade 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 Adolescente 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 Acho 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 Acima 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 Durido 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 Poema 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 Visão 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 Greve 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 Premium 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 Servir 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 Verdade Verdade Adolescente 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 Acho 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 Acima Acho Acima Acima Durido 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 Poema Poema Visão Visão Greve Greve Prêmio Prêmio Servir Conta 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 Prazo 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 Continuar 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 Ponte 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 Comprimido 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 Difícil 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 Machucar 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 signific Significar 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 Sofra. 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 Função. 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 Conta. Conta. Prazo. Prazo. Continuar. Continuar. Ponte. Ponte. Comprimido. Comprimido. Difícil. Difícil. Machucar. Machucar. Significar. 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 Sofra. Sofra. Função. Função. Costa. 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 Perda. 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 Diferente. 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 Juventuz 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 Cura 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 Brilho 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 Sombra 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 Consultório 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 Presente 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Costa Costa Perda Perda Diferente Diferente Juventude Cura Cura Brilho Brilho Sombra 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 Consultório Consultório Presente 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Em dobro Em dobro Em dobro Evento 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 Surdo Agulha 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 Fundo 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 Bate-papo 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 Em 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 Tartaruga 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 Tradição 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 Castelo 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 Em Lobro Em Lobro Evento 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 Surdo Surdo Agulha Agulha Fundo 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 Bate-papo Bate-papo Em 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 Tartaruga Tartaruga Tradição Tradição Castelo Castelo Viagem 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 Lógico 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 Transporte 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 Levantar 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 Mordida 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 Mordida. Já. 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 Guerra. 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 Região. 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 Evitar. 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 Orgulho. 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 Viagem. Viagem. Lógico. Lógico. Transporte. Transporte. Levantar. Levantar. Mordida. Mordida. Já. Já. Guerra. 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 Região. Região. Evitar. 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 Orgulho. 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 Orgulhoso. 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 Espero Espero Rocha 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 Querida 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 Amostra 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 Básico 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 Academia 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 Cronograma 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 Cego 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 Orgulhoso 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 Espero Espero Rocha Rocha Querida 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 Caridade Caridade Amostra Amostra Básico Básico Academia Academia Cronograma Cronograma Cego Cego Envergonhado 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 Apertar 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 Superfície 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 Rastrear 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 Maconha Maconha Contrasto 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 Contraste, teto, 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 dívida, dívida, dívida. Dívida, 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 dívida como, de acordo com, de acordo com, envergonhado, envergonhado, apertar, apertar, superfície, rastrear, maconha, maconha, contraste, contraste, teto, teto, dívida, 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 voto, voto, de acordo com, de acordo com, cresceres, 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 diretor, 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 alarme, 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 rabo, 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 formato, 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 Formato Solto 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 Campanha 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 Fêmea 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Ninho 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 Crescer 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 Diretor Diretor Alarme Alarme Rabo 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 Formato Formato Solto Solto Campanha 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 NINHO AGUENTAR 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 PERIGO 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 EXEMPLO 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 VITÓRIA 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 CALOR Calor Ataque 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 Vela 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 Seu 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 Corredor 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 Possivelmente 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 Aguentar Aguentar Perigo Exemplo Exemplo Vitória Vitória Calor Ataque Ataque Vela Vela Seu Corredor Corredor Possivelmente Possivelmente Útil 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 Aceita Aceita Em outro lugar 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 Humor Globo 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 Cru 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 Planeta 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 Classificação 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 Rota 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Útil Útil Aceita 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 Em Outro Lugar Em Outro Lugar Humor Humor Globo 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 Cru 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 Planeta Planeta Classificação Classificação Rota 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 De Várias De Várias De Várias Oficial 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 Semente 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 Situação 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 Lavandaria 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 Linha 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 Desapontado 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 Honesto 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 Célula 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 Equilibrar 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 Relativo 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 Oficial Oficial Senhante 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 Situação Situação Lavandaria Lavandaria Linha 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 Célula. Equilibrar. Equilibrar. Relativo. Relativo. Perdão. 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 Areia. 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 Reforma. 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 Taxa. 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 Permitir. 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 Esfregar. 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 Negrau. 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 Incentivar. Ancali. Incentivar. Aceptiva. Incentivar. Incentivar. Angulo. Angulo. Ângulo Ângulo Instante 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 Perdão Areia Areia Reforma Reforma Taxa Taxa Permitir Permitir Esfregar Esfregar Negrau Negrau Incentivar Incentivar Ângulo Ângulo Instante Instante Universo 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 Arrepender 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 Amarbo 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 Carregal Carregal Carrega Cargar Carregal Carrega Aumentar 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 Nós, 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 multidão, 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 multidão. Ladra-o, 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 ladra-o. Segredo, segredo, segredo. Possível, 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 possível. Universo, universo. Arrepender, arrepender. Amarbo, amarbo. Carregar, carregar. Aumentar, aumentar. Nós, nós, multidão, multidão. Ladra-o, ladra-o. Segredo, segredo. Possível, possível. Buraco, buraco. Buraco, buraco. Eleger, eleger. Eleger, eleger. Opinião. 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 Internacional. A não ser que. A não ser que. A não ser que. A não ser que. que geral, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, orar, 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 casal, 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 educavam, 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 buraco, buraco, eleger, eleger, opinião, opinião, internacional, internacional, a não ser que, a não ser que, geral, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, orar, orar, casal, casal, educado, 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 adulto, 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 peepa, 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 ceriminnet, preepa, peepa, pegatica, cloves, echo, Março Março Preguiçoso 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 Destruir Destruir-se Destruir-se Prever-se 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 Gritar 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 Tempa 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 Dúvida 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 Pipa Pipa Ceremonia 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 Março 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 Preguiçoso 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 Destruir-se 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 Dúvida DÚVIDA Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? ESTANTE 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 DESAFIO 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 VERBEIRO 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 SANG 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 DESAPARCER 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 EMPRESA 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 CEMENTE 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 ALUNO 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 QUE DIZ RESPEITO QUE DIZ RESPEITO ESTANTE 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 DESAFIO 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 VERBEIRO 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 SANG 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 DESAPARCER 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 EMPRESA 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 PALCO PALCO CEMENTE ALUNO ALUNO MENTE 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 TIGELA 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 QUALIDADE 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 TRILHO 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 SOCIEDAD 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 SOLUITÁRIO 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 Solitário Peça 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 Tribunal 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 Aldeia 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 Retorna 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 Mente Mente Tigela Tigela Qualidade Qualidade Trilho Trilho Sociedade Sociedade Solitário Solitário Peça 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 Tribunal Tribunal Aldeia 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 Retorna 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 Altamente 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 Pista 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 Sveir 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 Relação Relação Concurso 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 Morango 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 Embruzzo 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 Ganhar 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 Tuensa Doença 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 Altamente Altamente Pista Pista Chaveiro 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 Chão Relação 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 Concurso 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 Morango Morango Embrulho 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 Ganhar 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 Tuença 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 Bravo 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 Anunciar 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 Sério 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 Ponto 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 Campo Campo Librar 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 Medo 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 Cruz 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 Queimar 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 Consiste 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 Bravo Bravo Anunciar Anunciar Sério Sério Ponto Ponto Campo Campo Librar Librar Medo Medo Cruz Cruz Queimar 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 Consiste Consiste Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Perceber 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 Ramo 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 Trancar 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 Importar Importam 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 Rais Rais Reince, Reince, Trabalho, 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 Tendência Tendência, Tendência, Junte-se, Junte-se, Junte-se Em vez, Em vez, Aviso prévio, Aviso prévio, Perceber, Perceber, Ramo, Ramo, Trancar, Trancar, Importam, Importam, Reince, Reince, Trabalho, 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 Tendência, Tendência, Junte-se, 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 Lembrar, 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 Gigante, 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 Exercício, 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 Explicar 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 Militares 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 Elemento 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 Asa 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 Imagina 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 Seguro 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 Confundir 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 Lembrar Lembrar Gigante Gigante Exercício Exercício Explicar 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 Militares 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 Elemento Elemento Asa 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 Imagina 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 Seguro 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 Confundir Confundir Que vale a pena? Salto 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 Borracha 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 Dividir 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 Conter 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 Guache 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 Pelistra 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 Registro 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 Público Relatório 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Salto Salto Borracha Borracha Dividir Dividir Conter Conter Guax Guax Palestra Palestra Registro Registro Público Público Relatório Relatório Montanha 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 Cossau 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 Co � Cossau Cossau Cossu Rog Hiç Público Cossau 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 Class Cossau 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 Impressionar Grosseiro 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 Perambular 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 Competir 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 Dentro 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 Cérebro 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 Floresta Floresta Montanha Montanha Cossão 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 Solidou. Impressionar. Impressionar. Grosseiro. Grosseiro. Perambular. Perambular. Competir. Competir. Dentro. Dentro. Cérebro. Cérebro. Floresta. Floresta. Comparar. 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 Dicionário. 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 Exigem. 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 Frente. 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 Trigo. 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 Respeito. 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 Louco. 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 Sobrinha. 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 Capítulo. 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 Juiz. 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 Comparar. Comparar. Dicionário. 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 Exigem. Exigem. Frente. Frente. Trigo. Trigo. Respeito. Respeito. Louco. Louco. Sobrinha. Sobrinha. Capítulo. Capítulo. Juiz. Juiz. Elétricum. 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 Sentido. 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 Previsão. Previsão. Previsão Previsão Intentar 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 Consertar 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 Escriturário 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 quadra 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 descrever 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 educar 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 prisão 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 elétrico elétrico sentido sentido previsão previsão intentar intentar consertar consertar escriturário escriturário quadra 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 descrever 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 educar educar prisão 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 promessa 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 Segue 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 Renda 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 Colar 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 Romântico 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 Anjo 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 Função 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 Escalar 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 Capitão 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 Cultura Promessa Segue Segue Renda Renda Clar Clar Romântico Romântico Anjo Função Função Escalar Escalar Capitão Capitão Cultura Cultura Considerar 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 Importar 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 Assindo 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 Aceitar 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 Hagia 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 Examinar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Graduado 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 Liberdade 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 Herói 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 Considerar Considerar Importar 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 Assindo Assindo Aceitar Aceitar Herói 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 Examinar Agg�� Herói Computabilita Ya Graduado Liberdade Liberdade Herói Herói Resposta 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 Inseto 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 Escopo 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 Escorregar 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 Joelharia 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 Nação 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 Prata 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 Terrível 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 Empréstimo 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 Acertar 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 Resposta Resposta Inseto Inseto Escopo Escopo Escorregar Escorregar Joalharia 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 Nação Nação Prata 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 Terrivel Terrível Terrível Empréstimo Empréstimo Acertar Acertar Preparar 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 Introduzir 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 Trovão 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 Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Vários 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 Poluir 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 Força 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 Natureza 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 Pauzinho 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 Latido 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 Preparar 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 Introduzir Introduzir Trovão 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 Quadro Armação Quadro Armação Vários 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 Poluir 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 Força 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 Natureza Natureza Vários Poluir Pauzinho Tamir Tauzinho Latido 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 Turante 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 Durante, respiração, 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 entrar, 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 independente, 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 Unha, 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 Inferno, Inferno, Inferno. Além. 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 Marca. 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 Bastante. Bastante Carreira 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 Durante Durante Respiração Respiração Entrar Entrar Independente Independente Unha Unha Inferno Inferno Além Além Marca Marca Bastante Bastante Carreira Carreira Guia 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 Ferramenta 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 Selvagem 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 Amgrontar 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 Descobrir 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 A principal A principal A principal A principal Garganta 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 Soma 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 Importante 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 Pertencer Guia Guia Ferramenta Ferramenta Selvagem Selvagem Amedrontar Amedrontar Descobrir Descobrir A principal A principal Garganta Garganta Soma Soma Importante Importante Pertencer Pertencer Projeto 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 Arrumado 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 Curso 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 Chefe 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 Dobra Pots 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 Milhares 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 Bumbear 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 Tosse 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 Redação 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 Projeto Projeto Arrumado Arrumado Curso Curso Chefe 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 Dobra Dobra Pots Pots Melhares 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 Bumbear 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 Tosse Tosse Redação 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 Colina 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 Permanecer 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 Sussurro 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 Mensagem 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 Transmissão 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 Idiota 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 Tentativa 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 Pia 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 Fábrica 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 Abaixo 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 Colina Colina Permanecer Permanecer Sussurro Sussurro Mensagem Mensagem Transmissão Idiota Idiota Tentativa Tentativa Pia Pia Fábrica Fábrica Abaixo Abaixo Vol Vol Val Val Resolver 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 Vergonha 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 Aplique 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Desajun 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 Desejo. Pou. 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 Nem. 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 Estrangeiro-me. 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 Vale. Vale. Resolver Resolver Vergonha Vergonha Aplique Aplique Com um ouro Com um ouro Ordenar Ordenar Desajo Desajo Polo Polo Nem 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 Estrangeiro Estrangeiro Fornissem Fornecem 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 Droga 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 Troque Becoc 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 Desenvolvam 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 Roubar 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 Cansado 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 História 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 Névoa 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 Lacuna 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 Elogio 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 Fornecem Fornecem Troca Troca Pacote Pacote Desenvolve Desenvolve Roubar Cansado Cansado História História Névoa Névoa Leicuna Leicuna Elogio Elogio Afeiçoado 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 Tarefa 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 Limora 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 Diligente 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 Contra 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 Cadaia Cadaia Cadeia Cadeia Acontecer 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 Rápido 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 Fluxo 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 Trata Afeiçoado Tarefa 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 Variar Variar Limora Limora Diligente Diligente Contra Contra Cadeia Cadeia Acontecer Acontecer Rápido Rápido Fluxo Fluxo Jurar 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 Romance 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 Coragem 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Montante 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 Imenso 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 Especial 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 Hospedeiro 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 Abençoe 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 Reduzir 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 Surar Jurar Romance Coragem Assim sendo Montante Montante Imenso Imenso Especial Especial Hospedeiro Hospedeiro Abençoe Abençoe Reduzir Reduzir Massante 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 Acreditam 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 Inveja 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 Exato 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 Comunicar 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 Advertir 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 Sabedoria 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 Quaçar 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 Tímido 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 Facto 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 MAÇANTE MAÇANTE ACREDITAM ACREDITAM INVEJA EXATO EXATO COMUNICAR COMUNICAR ADVERTIR ADVERTIR SABEDORIA SABEDORIA QUAÇAR QUAÇAR TÍMIDO FACTO 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 EXPORTAR 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 BEENA Pena 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 Vivo 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 Osso 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 Pouco 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 Arya 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 Obedecer 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 Violento Violento Sair 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 De fato De fato Exportar Exportar Pena Pena Vivo Vivo Osso Osso Pouco Pouco Área Obedecer 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 Violento Violento Sair 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 Cidadão 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 Propósito 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 Adicionar Carvão 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 Prazer 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 Excitar 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 Mês 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Piloto 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 Falta 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 Cidadão 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 Propósito 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 Adicionar Adicionar Lanado Carvão 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 Prazer Prazer Excitar Excitar Mês Mês Além disso Além disso Piloto Falta Falta Nota 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 Riqueza 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 Personalizadas 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 Secretário 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 Especialmente Companheiro Companheiro Erro 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 Mobília 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 Produzir 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 Providenciar 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 Nota nota riqueza riqueza personalizadas personalizadas secretário secretário especialmente especialmente companheiro companheiro r r mobília mobília produzir produzir providenciar providenciar admirar 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 conversação 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 capacidade 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 corrigir 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 Soldado, torre, 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 batida, batida, batida. Batida, necessário, 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 suceder, suceder. Suceder, suceder. Dinheiro, 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 dinheiro. Admirar. Admirar. Conversação. 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 Capacidade. Capacidade. Corrigir. Corrigir. Soldado. Soldado. Torre. Torre. Batida. Batida. Necessário. Necessário. Suceder. Suceder. Dinheiro. Dinheiro. Contratar. 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 Hábito Masculino 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 Ervilha 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 União 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 Exame 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 Plano 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 A figura A figura A figura A figura Milhão 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 Conquistar 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 Contratar 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 Hábito Hábito Masculino 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 Exame. Plano. Plano. Figura. Figura. Milhão. Milhão. Conquistar. Conquistar. Picante. 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 Morciaria. 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 Silêncio. 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 Propriedade. 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 Massivo. 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 Através. 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 Arco Sessão Picante Murciaria Silêncio Silêncio Propriedade Massivo Massivo Através Através Voar Voar Capaz Capaz Arco Arco Sessão Sessão Estômago 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 Elvo 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 Índice Índice Entrada 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 Fundição Fundição Multiplicar 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 Funcionários 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 Devo 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 Problema 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 Charme 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 Estômago Estômago Alvo 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 Índice Índice Entrada Entrada Fundição Fundição Multiplicar Multiplicar Funcionários 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 Devo 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 Problema Problema Charme 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 Raramente 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 Viabo 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 Ninguém 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 De repente De repente De repente De repente Airnav 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 Pissajairo 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 Derrotten 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 Curioso 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 Senhor 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 Raramente Raramente Diabo 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 Ninguém 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 De repente De repente Airnav 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 Pissajairo 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 Derrotten Derrotten Provista 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 Curioso 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 Senior 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 Animado 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 Forma 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 Live 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 Lama 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 Talento 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 Desperdício 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 Espalhar 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 Folha 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 Pulão 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 Sotaque 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 Animado Animado Forma 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 Leve Leve Lama Lama Talento 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 Desperdício 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 Espalhar Espalhar Folha 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 Polhão 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 Sotaque Sotaque Escravo 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 Forno 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 Crio 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 Outro 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 Resistente 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Dúzia 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 Engenar 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 Aço 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 Nativo 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 Escravo Escravo Forno Forno Criu 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 Outro 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 Resistente Resistente Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Dúzia Dúzia Engenar Engenar Enganar. Aço. Aço. Nativo. Nativo. Depressivo. 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 Gesto. 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 Comércio. 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 Repetir. 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 Autor. 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 Ferro. 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 Com tudo. Com tudo. Com tudo. Com tudo. Despertar. 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 Adiante. 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 Preço. 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 Depressivo. 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 Gesto. Gesto. Comércio. Comércio. Repetir. Repetir. Autor. 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 Ferro. Ferro. Com tudo. Com tudo. Despertar. 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 Adiante. Adiante. Preço. Preço. Justo. 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 Maravilha. 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 Ventura. Intigaar. 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 enterrar fortuna 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 deslizar 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 nível 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 luta 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 comunidade 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 aventura 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 justo justo maravilha maravilha altura 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 enterrar enterrar fortuna fortuna luta 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 cidade comunidade � aventura luta aventura luta 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 A futuro. A futuro. A futuro. A futuro. Casamento. 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 Honra. 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 Receber. 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 Uniforme. 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 Sincero. SINCER 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 ACIDENTE 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 TEMPERATURA 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 LÍNGUA 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 Costumeiro Costumeiro A futuro A futuro Casamento Casamento Honra Receber Receber Uniforme Uniforme Sincero Sincero Acidente Acidente Temperatura Temperatura Língua 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 Complicado Complicado Disposto 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 Aposta 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 Algum lugar Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Até 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 Sujeito 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 Personagem 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 Tratar 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 Seco Secum 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 Tal 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 Complicado Complicado Disposto Disposto Aposta Aposta Algum lugar Algum lugar Até Até Sujeito Sujeito Personagem Personagem Tratar Tratar Século Século Tal Tal Marinha 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Imposto 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 Cultar 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 Dobrar 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 Prat Prática 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 Algria 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 Medio 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 Médio Próprio 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 Marinha Marinha Muito pequeno Muito pequeno Imposto Imposto Ocultar Ocultar Dobrar Dobrar Interesse 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 Prática Prática Algria Algria Médio 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 Próprio 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 Habilidade 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente diminuir 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 conectar 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 alvorcer 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 a faculdade a faculdade a faculdade a faculdade operar 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 editar 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 habilidade habilidade razão 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 o suficiente o suficiente diminuir diminuir conectar 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 alvorcer alvorcer a faculdade a faculdade a faculdade operar 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 Defender, 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 mistério, 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 mistério. Entre, 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 auxiliado, auxiliado. Excelente, 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 excelente. Manga, manga, manga. Manga, manga. Geriço, 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 geriço. Horror Horror Grande 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 Clima 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 Defender Defender Mistério 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 Entre Entre Auxiliado Auxiliado Conselhar Excelente 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 Manga 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 Geriço 建is Horror, 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 grande, grande, clima, 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 custo, 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 divertir, 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 aconselhar, 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 comparecer, 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 limitars, 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 olavo, 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 clientes, 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 inventar, 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 reclamar. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Custo. Custo. Divertir. Divertir. Aconselhar. Aconselhar. Comparecer. Comparecer. Limitar. Limitar. Ao lado. Ao lado. Cliente. Cliente. Inventar. Inventar. Reclamar. Reclamar. Desenho animado. Desenho animado. Universidade. 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 Estrutura. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Salário. 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 Arma de fogo. Adronizar. Padronizar. 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 Todo. Todo. todo, todo, todo ganho, 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 ganho Tender 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 Deveria 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 Gosto 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 Universidade Universidade Estrutura Estrutura Arma de fogo Arma de fogo Salário Salário Padronizar Padronizar Todo Todo Ganho Ganho Tender 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 cancelar combustível 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 ou 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 muito 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 proteger 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 lixo 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 piadosos sempre que sempre que sempre que sempre que mentira 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 cerca 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 cancelar o o o o combustível o 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 local 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 músculo 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 ampla Ampla, 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 nervoso, 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 nervoso. Batalha 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 Desde a Desde a Desde a Farinha 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 Droga 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 Concentrado 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 Atrás Atrás Local Local Músculo Músculo Ampla Ampla Moved Comcentrado Comcentrado Concentrado Comcentrado Como Droga Droga Concentrado Concentrado Falhou 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 Salve 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 Travesseiro 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Dificilmente 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 Lançar 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 Moeda 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 Cotvelo 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 Tôr Tor 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 Falhou Falhou Salve Salve Travesseiro Travesseiro Por pouco Por pouco Dificilmente Dificilmente Lançar Moeda Moeda Confortável Confortável Cotovelo Cotovelo Tor Tor Pressione 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 Inimigo 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 Parece 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 Júnior 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 Dificas 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 Palácio 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Torção 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 Ainda 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 corrida 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 pressione pressione inimigo inimigo parece parece júnior júnior dedicar dedicar palácio palácio confiar em confiar em torção torção ainda ainda corrida corrida ajal extraño 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 truc truc Truque, 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 culpado, 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 justa. Justa, justa, justa. Empregar, 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 empregar. Solteiro, solteiro, solteiro. Bahia, 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 Bahia. Cebola, 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 Cebola. Movimento, Movimento, Movimento. Movimento, Prejuízo, Prejuízo. Prejuízo, Prejuízo. Estranho, Estranho. Truque, 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 culpado, culpado. Justa, justa. Empregar, empregar. Solteiro, solteiro. Bahia, Bahia. Bahia. Cebola, Cebola. Movimento Movimento Prejuízo Prejuízo Solo 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Coisa 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 Perdoar 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 Causa 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 Diário 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 Favor 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 Pálivo 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 Surpresa 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 Pista 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 Pálivo 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 Coisa Perdoar Perdoar Causa Causa Diário Diário Favor Favor Pálido Pálido Surpresa Surpresa Vista Vista Conveniente 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 Carteira 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 Acordado 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 Tempestade 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 Física 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 Recuperar 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 Inteligente 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 Acende com a cabeça 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 Impostar 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 Fócam 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 Coveniente Coveniente Carteira Carteira Acordado Acordado Tempestade Tempestade Física Física Recuperar Recuperar Inteligente Inteligente Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Impostar Impostar Fócam 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 Vizinho 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 Tarifa Guarda Caminho Cintuas 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 Ansioso 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 Aparecer 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 Templo 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 Cintuas Templo CERPINTAIRO SENHOR VIZINHO VIZINHO TARIFA TARIFA GUARDA GUARDA CAMINHO CAMINHO SIMPLES SIMPLES ANSIOSO ANSIOSO APARECER TEMPLO TEMPLO CERPINTAIRO CERPINTAIRO SENHOR SENHOR ALMA 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 VALOR 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 VASO 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 REALIZAR TIRUM 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 insistir 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 paz 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 polo 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 alma alma valor 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 vaso vaso realizar realizar tiro tiro discutir 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 depender 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 insistir 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 paz 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 polo polo lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com unidade 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 7 Efeito 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 Inferior 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 Voz 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 Tenir 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 Suave 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 Si 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 Peso 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 Lidar 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 Com Unidade Unidade Sete Sete Efeito 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 Inferior 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 Voz Voz Tenir Tenir Suave Suave Se Se Peso Peso Subir 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 Claro 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 Arme 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 Grampu 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 Derramar 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 Momento 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 Média 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 Ocorrer 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 Fresco Fresco Elementar 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 Subir Subir Claro Claro Arma Arma Grampo Grampo Derramar Momento Momento Média Média Ocorrer 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 Fresco 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 Elementar Elementar Experimentar 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 Eltrónicos 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 Memória 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 Gramática 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 Tecnologia 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 Vista 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 Antepassado 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 Porto 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 Partida 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 Comum 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 Experimentares Experimentares Eltrónicos Eltrónicos Memória 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 Gramática 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 Tecnologia 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 Passado Antepassado Porto 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 Partida 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 Comum 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 Oferta 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 Congelar 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 Trimestre 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 Frase 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 Exuição Exvição 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 Proveja Proveja Proveja. 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 Decidir. 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 Patrão. 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 Ampli. 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 Dor. 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 Oferta. Oferta. Congelar. Congelar. Trimestre. Trimestre. Frase. Frase. Exibição. Exibição. Proveja. Proveja. Decidir. 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 Patrão. Patrão. Ampli. 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 Dor. Dor. Exército. 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 preferir tesouro 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 amizade 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 esforço 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 médico 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 me experiência 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 geração 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 Menção Menção Supurar 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 Exército Exército Preferir Preferir Tesouro Tesouro Amizade Amizade Esforço Médico Médico Experiência Experiência Geração Geração Menção Menção Superar Superar Falso 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 Ativo 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 Cibonete 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 Cintura 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 Período Período Junção 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 Completo 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 Estúpido 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 Lista Vista 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 Perfeito 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 Falso Falso Ativo 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 Período 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 Junção 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 completo completo estúpido estúpido lista lista perfeito perfeito reparar 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 soltar 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 desastre 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 Cumprimentar 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 Vão 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 Mastigás 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 Convite 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 Espaço 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 Remédio 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 Refeição 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 Reparar Reparar Solta 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 Desastre 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 Cumprimentar Cumprimentar Vão 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 Mastigás 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 Convite Convite Espaço 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 Remédio Remédio Refeição 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 Tchau.